Música Porque, com certeza, o Guará, o Guará ali, eles, todos ali, eles estão aqui com o outro Porque essa camisa aqui é muito pesada Então, pra finalizar aqui, desejo a boa torcida Fute jogo, bater momentos bons, momentos ruins Momentos ruins, fute ver momentos ruins, falhou, errou, pega a bola Errou o gol, pega a bola, bate no meio, errou, vai na outra jogada O companheiro errou, o outro, ajuda, o outro ajuda Não vai lamentar, não vai xingar, pô, vamos lá, pega o companheiro Porque, às vezes, no momento do jogo, fica difícil, mas ajuda o companheiro E você, que isso é importante, não é difícil, incentiva Não fica criticando, dependendo do final Porque, de um tempo, de um tempo, de um tempo, de um tempo Deus abençoe a gente